Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Então, se tu já é inscrito e tá vendo esse vídeo por acaso, né? Sei lá, mano, porque tu não ativou o sininho Ativa o sininho, que na moral, vai sair muito vídeo top e bagarai, beleza? Beleza? Enfim, e já aproveito, né? Faz aquele merchan todo no começo pra entrar no assunto Me segue no Instagram aí, arroba Rafa Nunes, tá na descrição Na descrição tem tudo, gente, dá uma olhadinha na descrição aqui, ó Bonitamente, beleza? Galera, vocês já leram o título A gente vai falar de Black Fraude, mano Black Fraude tá chegando, é sexta-feira agora Algumas lojas já estão fazendo hoje na quinta Mas a princípio é sexta-feira, dia 27 27, que é sexta-feira agora de novembro, Black Fraude Seguinte, eu tenho que falar algumas coisas pra vocês Primeiro, mano, fica muito esperto Não comprem coisas se vocês não sabiam o preço antes Ou pesquisem mais quanto mais ou menos tava Tem diversos pesquisadores de preço que comparam e falam Ó, esse produto antes ele tava tipo, sei lá, 500 pila Agora eles tão falando que tá em promoção Mas tá tipo, sei lá, de 600 por 500 pila Eles aumentaram antes Tipo, sei lá, eles botaram pra 600 pila E depois baixaram pra 500 pila de novo Ou seja, ficou a mesma coisa E tu acha, meu Deus, que promoção, 100 reais Eu preciso comprar, comprei Não, mano, não façam isso E uma coisa muito importante Pra quem vai em loja física Principalmente de roupa, gente Olha só, olha o que eu vou dizer agora Uma vez eu fui numa loja que começa com R e acaba com Elo Quem acertou comenta aqui Seguinte, tava lá, promoção Eu precisava de uma calça Eu fui lá comprar uma calça, tá ligado? Tava aquele selinho amarelo assim, ó Promoção, 99,90 99,90, acho que era mais ou menos Era 99,90, mano, não lembro 99,90, caraca, mano É isso, né Isso aqui eu não sabia o quanto custava antes E adivinha, só eu cheguei em casa Eu comprei a calça, 99,90 Eu cheguei em casa bem feliz E eu, caraca, mano Comprei em promoção, 99,90 Eu falei, deixa eu ver quanto é que custava antes Eu peguei o selinho E tava antes, 99,90 Eu falei, cara Eu fui enganado, mano Tipo, a loja com R que acaba com Elo Ela só botou um adesivo em cima Tipo, pra fingir que tava em promoção E tava o mesmo preço Só que em amarelo Ela botou por cima, assim, ó Promoção Eu fui tirar 99,90 Ou seja, na minha cabeça Eu tinha comprado em promoção E tava feliz Depois que eu olhei que eu paguei o mesmo preço Eu fiquei, tipo, caraca, mano Eu fui enganado Tipo Esse episódio aconteceu no Shopping de Canoas E faz um tempinho Já faz uns dois anos Mas enfim, mano Eu fiquei muito triste E, ó, se não me engano Eu compartilhei no Facebook até Mas só pra vocês entenderem, gente Tentem descobrir quanto custava antes Pra vocês não serem enganados com Ah, 50% de desconto Mas tu tem que saber Realmente o valor antes era aquele Ou eles aumentaram o valor E depois mudaram Pra vocês acharem que tá com desconto E tem coisas que não valem a pena, galera Igual eu recebi um e-mail das lojas Renner Falando, tipo, nossa 70% de oferta em itens selecionados Eu cliquei pra ver Eu realmente, eu cliquei pra ver Tinha camisa de R$39,90 Por R$32,00, mano Olha que desconto De 70%, mano Eu não entendo isso, mano É um sensacionalismo Em cima da Black Friday Eu sei que Com a pandemia As lojas precisam vender Mas, mano É muita apelação E pro lado ruim, gente Que eles não tão fazendo Real promoção, tá ligado Eles tão vendendo Uma coisa pelo preço Que ela era antes Isso que eu quero dizer Tomem cuidado Por exemplo Se tu tava pesquisando Um telefone Exemplo S10 Eu tô pesquisando Desde, sei lá De maio Então eu sei o valor do S10 Neste caso Sim, você vai saber O valor E vai saber Se tu tá sendo enganado Ou não Porque tu tá pesquisando Há um tempo Já ali aquele produto Nesse caso Sim, mano Daí tu vai firme e compra Tá ligado Mas agora No caso Que tu vê Tipo um Nossa, um S10 Por R$4.000 Vou comprar Tá em promoção, mano Não, gente Tipo um S10 Hoje em dia Tá custando Tipo R$3.000 Ou um pouquinho mais Eu acho Mas enfim Três conto E vocês achavam Que iam tá aí É isso que eu quero dizer, mano Cuidem a Black Fraude Porque tem muita loja Oferecendo super desconto E quando for ver O produto nem tá com desconto Tá ligado Tem loja que tá mais barata E não tá em Black Friday É isso que eu quero dizer Enfim Não sei, mano Se vocês pretendem Comprar alguma coisa Nessa Black Fraude Aí Ou Já tão de olho Esperando loucamente Tipo Nossa, eu vou comprar Uma calça Uma roupa Um telefone novo Sei lá Um videogame Playstation 5 Playstation 5 Eu sei que não vai Tá em promoção, gente Então me desculpa Xbox One Ou melhor Series X Também não, mano Então me desculpa aí Não vai comprar Console em promoção Jogo até pode Antigo Antigo, né Porque o novo não Enfim Eu recomendo também Quem gosta de game A Steam, mano Agora é propaganda Porque eu comprei, né Eu comprei o PES 2021 Eu paguei tipo 99 Ele tava tipo De 130 por 99 Tá cheio de jogo De desconto Então se tu é gamer Olha a Steam, mano Todo dia tem um jogo Em promoção Vários jogos em promoção, né Na Black Friday, então Eu não quero nem ver Porque senão eu vou ficar pobre Mas era isso, gente Só pra um vídeo De conscientização Sonho pra vocês Tentem descobrir Ou pesquisem Em outros lugares antes Pesquisem o preço antigo Tem extensões Tem vídeos na internet Que mostram Como descobrir O valor do produto Antes, né Da Black Friday E na Black Friday E vocês vão se surpreender Com isso, mano É Cara, eu não tenho mais O que falar Eu Tem muito vídeo no canal Então se tu chegou até aqui Muito obrigado Se tu quer ajudar o canal Tem um link Do PicPay Pra vocês fazerem Um depositozinho Pra ajudar o canal aqui A continuar trazendo os vídeos E tudo mais E melhorar Pra vocês Era isso, então Agradeço todo mundo que assistiu Deixa o seu like Se inscreve no canal, gente A gente tá chegando A uns 15 mil inscritos Não dá aquela moral, mano Se tu te ajudou Em algum momento Esse vídeo E assiste os outros, mano Não te importa Chegou até aqui e falou Nossa, que droga de vídeo Vai que tem gente doida, né Vai que tu achou isso Assiste os outros, mano Não tome uma decisão precipitada, beleza E lembrem Comprem com consciência Pense antes Eu preciso comprar isso? Se tu não precisa, mano Não gasta teu dinheiro Vai por mim Vai por mim, gente Nesse tempo de pandemia É difícil juntar um dinheirinho, né Então Compre com sabedoria É isso que eu quis dizer Então Boas compras pra quem for comprar Pesquise bem Então era isso Deixa o teu like Valeu Falou E fui